Fala galera de Zascope, está começando mais um Lab Podcast. Hoje nós vamos acompanhar o livro de Efésios, capítulo 1, do verso 11 ao 14. Vamos lá? Hoje nós vamos ver Efésios, capítulo de número 1, e nós vamos ver a partir do verso de número 11, ok? Efésios, capítulo de número 1, e a partir do versículo 11. Então, abra sua Bíblia aí, na carta de Paulo a essa igreja lá em Éfeso, capítulo de número 1. Essa é uma carta circular, apesar de ter sido escrito para Éfeso, provavelmente, primeiro, era uma carta que era para ser lida em todas as igrejas, e é por isso que ela é tão importante também para nós. E nós vimos na semana passada, Efésios, capítulo de número 10. E foi um ponto onde a gente parou aqui e começou a meditar bastante. Por quê? Porque se você... Dá uma olhadinha em Efésios 1, 9. Vamos começar pelo 1, 9? Olha só o que diz. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Então, o que nós vimos é que depois de nos salvar, nos redimir, o que foi liberado sobre nós, aqueles que foram salvos, foi uma revelação do mistério da vontade de Deus. Então, o que eu disse é que salvação não é apenas ter os seus pecados perdoados, mas é ter um novo destino agora. Salvação, presta atenção, não é simplesmente o seu passado foi redimido, está tudo perdoado, isso é salvação também, mas não apenas isso. Ele te dá uma nova perspectiva de futuro. Por quê? Porque agora ele revela para a gente o mistério da vontade dele. Agora, nós podemos viver o que, como a Bíblia chama de, como sensatos. Por quê? Porque nós sabemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, você tem que prestar muita atenção em Efésios 1, 10. Porque no 1, 10 está registrado qual é o propósito eterno de Deus. O que Deus está fazendo de Gênesis e estará fazendo até Apocalipse? Está revelado em Efésios 1, 10. E está escrito assim, olha, em Efésios 1, 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, nós vimos na semana passada que o mistério, o propósito de Deus é esse. Fazer convergir em Cristo de novo todas as coisas. E aí, todas as coisas são tudo que é celestial e tudo que é terreno. Então, nós vimos que o propósito eterno de Deus é fazer, eu gostei, uma palavra que o Caio usou, é fazer uma fusão do céu e a terra. De novo. Por que de novo, gente? Por que de novo? Porque antes da queda era assim. Então, antes da queda, o propósito dele estava sendo cumprido. O céu e a terra estavam juntos. O Éden era esse lugar onde o céu e a terra se encontravam. Então, ele está dizendo, eu vou cumprir o meu propósito. Eu vou unir céus e terra. Agora, onde? Em Cristo Jesus. Jesus, nele, tudo que é celestial e tudo que é terreno vai convergir. Nele, tudo que é terreno vai se juntar. Tudo que é celestial vai se juntar. E essas duas realidades vão se fundir nele. Então, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus, o propósito eterno de Deus é a gente ir para o céu? Não. O propósito eterno de Deus é trazer o céu para a terra. Tanto que Apocalipse, capítulo de número 21, diz sobre a Nova Jerusalém. E diz que ele está vendo uma cidade descendo. E se está descendo, está descendo para onde, gente? Então, a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque a gente quer ir para o céu. O céu quer vir para a terra. Tem que tomar cuidado para não desencontrar no caminho. Chegar no céu e falar, cadê o céu? Desceu para a terra. E aí, está nóis. E aí, há uma confusão. Por quê? Deixa eu esclarecer isso. Você pode perguntar, Douglas, mas me responda uma coisa. Eu não vou para o céu. Você vai para o céu. Calma. O que eu estou dizendo é que você não vai viver no céu eternamente. Presta atenção. Por quê? Porque você foi criado para ser humano. Você não foi criado para ser uma alminha tocando harpa numa nuvem. Você foi criado para ser humano. Então, aqueles que morreram em Cristo estão aguardando neste lugar que a gente chama de céu. Mas o que eles estão aguardando? E é interessante que Hebreus diz isso. Que Abraão, que Isaac, que Sansão, que Davi, que Moisés. Todos esses heróis estão lá. E diz assim, presta atenção. Aguardando o prêmio. Ou seja, eles estão no céu, mas estão no céu aguardando o prêmio. Ou seja, céu não é o prêmio. O que é o prêmio, gente? Ressuscitar com o corpo glorificado igualzinho o de Cristo. O que eles estão aguardando? A gente terminar a carreira. Aqueles que estão com o último bastão, a última geração. Terminar o trabalho. E aí a Bíblia diz que todos irão ressuscitar com um corpo igual daquele que era o primeiro fruto. Jesus Cristo. Um corpo que não vai experimentar mais morte. Um corpo glorificado. Então, qual é o propósito eterno de Deus? Fundir o céu e a terra. Fazer convergir em Cristo. Tudo que é celestial e tudo que é terreno. Agora, vamos lá. Olha o que diz no verso de número 11, então. Depois que ele diz isso. Depois que ele diz no 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrena. Na dispensação da plenitude do tempo. Aí ele diz no verso 11. Nele. Esse nele é em Cristo, ok? Nele. Fomos também escolhidos. Tendo sido predestinados. Conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Verso 12. A fim de que nós, os primeiros, esperamos, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para a louvor da sua glória. Agora, nele, quando vocês ouviram, diz assim, olha, no verso 13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para a louvor da sua glória. Então, verso de número 11. Vamos lá. Então, ele está dizendo assim, olha, que nele. E aí nós vamos, é sempre lembrar que esse nele. E lembre-se que o apóstolo não cansa de repetir, ok? Nele aqui é em Cristo, correto? Então, é sempre nele. Não é porque você é bom. Não é porque você está fazendo tudo certinho. Não é porque você é especial, não. É nele. E fomos também. E aqui ele começa a usar algumas palavras. E até mesmo repetir algumas palavras que ele já usou lá em cima. Primeiro, ele diz, fomos escolhidos. Segundo, ele diz, tendo sido predestinados. Vocês lembram que quando eu disse de escolhidos, é algo que o apóstolo diz para nos encher de esperança. Isso aqui, gente, revela para nós que foi tudo pela graça. Isso aqui reafirma para a gente que a nossa salvação é apenas graça de Deus. Por quê? Porque ele nos escolheu e nos predestinou antes da fundação do mundo. Ou seja, você não tinha feito nada certo e você não tinha feito nada errado. Ele já tinha te escolhido e te predestinado. Antes de você nascer, ele já tinha te escolhido. O que é isso? Se não, graça. Diga comigo, graça. Você é escolhido. Lembra no futebol que ninguém te escolhia? Deus escolheu você. Você era sempre o último. E o que é esse predestinado? Quer dizer, ele já, antes mesmo de você nascer, já tinha um plano traçado para a sua vida. Ou seja, se você é filho de pais solteiros que por acidente não usaram camisinha, você não é um acidente para Deus. Ele te escolheu e ele já tinha um plano para a sua vida. Ele sabia quando você ia nascer, onde você ia nascer, como você seria e tinha algo traçado para você. Isso não é um acidente, amém? Seu pai pode não ter predestinado você. Mas o teu criador, o pai celestial, já tinha te escolhido antes da fundação do mundo. Isso aqui, gente, são palavras, e eu quero te mostrar isso hoje, que tem um objetivo, gerar em nós segurança. Grava isso aí. Escreve num cantinho aí, ó. Segurança. Ok? Nós vamos voltar nisso depois. Segurança. Então ele reafirma, nele também fomos escolhidos. É interessante essa palavra, porque lá nos versículos anteriores, esse escolhido está relacionado à adoção. Ok? Por quê? Porque na adoção você escolhe. Lembra que eu disse que é muito mais privilégio ter sido adotado por Deus do que ser o filho legítimo de Deus? Porque quem seriam os filhos legítimos de Deus no contexto bíblico? Os judeus. Nós, gentios, fomos adotados por Deus. Uma outra figura é a videira, né? Então eles são os ramos naturais. Nós fomos enxertados na videira. Agora, por que que eu disse que era mais privilégio ser adotado do que ser biológico? Por causa disso que eu acabei de dizer. Você consegue ter um filho biológico por acidente. Mas o adotivo é só escolhido. Ele não teve você por acidente. Ele foi no orfanato e escolheu você a dedo. Ele olhou e disse, eu quero esse. Eu quero aquele. Eu quero aquela. Ele nos escolheu. E tem um destino pra nós. Conforme, e aqui também é pra nos gerar segurança. Conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E algo que eu reafirmo sobre a vontade de Deus. Deus não passa vontade. Eu e você passamos vontade, né? Oh, vontade de comer comida japonesa. Mas custa tão caro. Não vou comer. Tal. Quando Deus tem uma vontade, Ele não passa a vontade. E foi vontade dEle escolher você. E foi vontade dEle predestinar você. E é vontade dEle cumprir esse plano. E Ele não vai passar a vontade. O plano vai ser cumprido. Céu e terra vão se encontrar em Cristo Jesus. E ninguém vai parar esse plano. Porque é a vontade dEle, do soberano, o Criador. Agora, presta atenção. Diz assim no verso de número 12. Eita, nóis. O diabo está furioso com a minha tecnologia. Brincadeira. Diz assim no verso 12. A fim de que nós... Então, sempre que tem... Uma dica aqui no estudo bíblico, ok? Toda vez que tem um afim... Afim de que? Ok? Toda vez que tem essas palavras ou essas expressões que a gente chama de conectores. Então, por exemplo, portanto é um conector. Por que é um conector? Mas é um conector. Você tem que olhar qual era a ideia que veio antes. Para você entender a fim de que. Então, ele está dizendo. Eu fiz isso daqui para que... Essa segunda ideia. Então, qual era a primeira ideia? O que ele estava dizendo? Perdão? O que ele estava dizendo? Vocês foram escolhidos. Vocês foram predestinados. Conforme o plano. Conforme a minha vontade. Eu escolhi vocês. Eu predestinei vocês. Agora, para que eu predestinei? Para que eu escolhi vocês? Por que eu fui a dedo e falei. Você, barbudo. Vem aqui. Por quê? E aí ele diz. Afim de que nós. Aí aqui eu quero te mostrar. Que ele fala de dois grupos aqui. Primeiro ele diz. Afim de que nós. E a pergunta é. Nós quem? Afim de que nós. E aí ele usa a expressão sobre nós. Os primeiros que esperamos em Cristo. Sejamos para louvor da sua glória. Então, ele vai falar de dois grupos aqui. Presta atenção. Ele vai falar. Ele escolheu. Ele predestinou. Afim de que nós. E aí ele faz uma definição do nós. Os que primeiro esperamos em Cristo. Olha o que ele vai dizer no 13. Nele, quando vocês. Então a pergunta é. Quem é vocês? Quem é nós? E quem é vocês? Quem são vocês? Então, quem somos nós? Aqui nesse texto. Os que primeiro esperamos. Aqui ele está fazendo referência para a ascensão. Aos judeus. Então, Paulo era um judeu. Paulo era um judeu. Ele diz um hebreus de hebreus. Aquele que foi circuncidado no oitavo dia. Aquele que fez bar mitzvah aos 13. Aquele que cumpriu todas as etapas. Aquele que estudou a Torá incansavelmente. Aquele que tinha sobrenome. Que tinha sangue. Pedigree. Ele era judeu. Tanto que, ele estudou tanto que quando ele descobriu o que achava ser uma seita aqui dos cristãos. Ele saiu matando os caras. Porque ele não aceitava alguém dizer que Cristo era Deus. Que Cristo era como Yavé. Para ele isso era uma futa. E ele saiu matando. E era isso que ele ia fazer em Damasco quando ele teve um encontro com Cristo. Um judeu. E ele diz, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Por quê? Porque os judeus já estavam aguardando o Messias. Um judeu que estuda a Torá, ele sabia já, há dois mil anos atrás, que o Messias. Na verdade, ele já sabia há cinco, seis mil anos atrás, que haveria o Messias. Desde Gênesis, capítulo de número três, quando a serpente fala com a mulher, engana os dois, lá eles pecam. Deus já anuncia, virá um filho da mulher, nascido da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Já havia sido anunciado. Já havia sido anunciado um Messias, um Salvador. E eles estavam esperando. E na verdade, eles estão até hoje esperando. Um judeu hoje está aguardando a vinda do Messias. Por isso que ele diz, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para a louvor da sua glória. Então, essa salvação é para nós, judeus, que temos uma expectativa no Cristo. E cremos em Cristo. Agora, essa escolha, essa escolha, essa predestinação, também é para vocês. Para vocês, que não estavam esperando, porque vocês nem sabiam que viria Messias. Vocês nem tinham acesso a Torá, vocês nem tinham acesso a nada. Mas para vocês, que ouviram a palavra. E que ao ouvir, creram na palavra da verdade. O Evangelho que o salvou. E aí, o que aconteceu com vocês? Vocês também foram selados com o Espírito da promessa. E aqui que eu quero mostrar para vocês, que esse propósito eterno de Deus já começa a funcionar. E ser colocado em prática em Cristo. Então, vamos recapitular. Qual é o propósito eterno de Deus, gente? Fazer, convergir, fundir em Cristo todas as coisas. Então, se o propósito de Deus é convergir todas as coisas e uni-las, qual é o propósito satânico? Hã? Separar todas as coisas. Dividir todas as coisas. Na verdade, se a gente fosse falar qual é o principal efeito do pecado, qual é? Divisão. Pecado faz divisão entre eu e Deus. Pecado faz divisão entre eu e você. Pecado é o que causa divórcio. Que causa sócios se separando na empresa. Que causa irmãos que não se falam. Que causa primos que não se veem. Que causa pai e filho que não se falam. Que não querem ver um a cara do outro. Que causa assassinato. É o pecado. Então, aqui eu quero mostrar para vocês como o propósito começa a acontecer. Porque aqui está acontecendo uma parada nas entrelinhas. Que a gente não percebe, assim, simplesmente passando por cima. Porque para a gente é muito tranquilo, né? Pô, Paulo escreveu a carta à igreja de Éfeso. O Éfeso está lendo a carta e está sendo abençoado por Paulo. Mas o que você precisa entender aqui? Que aqui, gente, é um judeu escrevendo. E aqui, gente, são gentios lendo a carta. Mas, ó, o que tem a ver? Porque esses dois povos não se misturavam por nada. Um judeu, gente, na verdade, ele não deixava um gentil entrar na casa dele. Eles tinham entendimento que se um gentil entrasse na casa dele, contaminava a casa dele. Um judeu tinha o entendimento que ele precisava se manter separado. Por quê? Porque ele era detentor da revelação de Deus. Ele era o povo escolhido. Ele era a raça escolhida por Deus. E que eles não podiam se misturar. Por que os judeus tinham tanta raiva, por exemplo, de um grupo chamado Samaritano? Porque Samaritano eram os caras que, lá no passado, tinham sangue judeu, que era o de Israel, e só que casaram com a galera dos pagãos e misturaram lá o Yavé com os deuses pagãos e virou aquela mistura. Então eles tinham, assim, um ódio de Samaritano. E eles mantinham distância do gentil. Um gentil, gente, não poderia entrar, por exemplo, pra dentro do templo. No pátio interior do templo, um gentil nunca poderia pisar. Agora entenda o que está acontecendo aqui. Esse judeu, dos mais ortodoxos, está escrevendo uma carta pra uma igreja de gentios. E está estendendo pra eles a graça e a salvação do Yavé dele. Como que um judeu ortodoxo e um gentil que era pagão agora se tornam um? Aonde que isso é possível, gente? Somente em Cristo Jesus isso é possível. Somente em Cristo. Nesse propósito de Deus, essas coisas convergem. E ele diz, não tem mais gentil, não tem mais judeus, ele fala em Gálatas. Não tem homem, não tem mulher, não tem bárbaro, não tem grego. Agora nós somos todos um em Cristo Jesus. É isso que precisa acontecer aqui como igreja, gente. Qual é o propósito eterno de Deus? Fazer tudo convergir em Cristo. É por isso que aqui nós temos que ter branco, nós temos que ter negros. E branco e negro se chamando de irmão e beijando no rosto. Isso aqui é o meu irmão, aí um cara negão do seu lado. Isso aqui é minha irmã e aquela loira do seu lado. É aqui. Por quê? Porque em Cristo não tem mais cor de pele, meu irmão. É aqui aonde o rico que mora em algum condomínio da nossa cidade e senta ao lado daquele que ganhou uma casa do governo. É aqui que os dois dizem, esse é meu irmão, essa é minha irmã. E se abraçam e vivem unidos. Porque em Cristo não tem mais rico e não tem mais pobre. É aqui que não tem time de futebol. É aqui que não tem direita e não tem esquerda. Não tem partido político. Por quê? Porque Cristo faz convergir todas as coisas nele até a gente olhar para o diferente e falar nós somos um em Cristo Jesus. Então olha para quem está do seu lado e fala somos um. Não tem homem, não tem mulher. Nós somos um em Cristo Jesus. Então, qual é o desafio da igreja do Senhor Jesus? Qual é o desafio da igreja? É nós sermos uma amostra da sociedade. Então tudo que tem lá fora precisa ter aqui dentro. Só que como essa amostra da sociedade nós vamos ter que ensinar para a sociedade como se vive. Como que se vive? Como que se convive a geração mais velha com a geração mais nova? Nós vamos ter que mostrar para uma cidade como que se faz isso. Como que se vive ricos e pobres no mesmo ambiente e até mesmo eles se ajudam. Nós vamos ter que ensinar para a cidade que é possível convergir todas as coisas. Como que convive negros, brancos, pardos e europeus tudo no mesmo ambiente? Nós vamos ensinar. Como que se namora? Nós vamos ensinar para essa cidade. Como? Vivendo segundo os padrões do reino de Deus. Então nós não podemos ser uma igreja de um grupo só. Não podemos ser uma igreja de um grupo. Isso aqui é uma igreja de tananã. Isso aqui é uma igreja de jovens. Isso aqui é uma igreja... Não, tem que ter todo tipo. Para que a sociedade possa ver o que é um grupo vivendo como um só. Sendo um. Só que a única forma de fazer isso é em Cristo Jesus. Então, entenda que o que ele quer, o propósito de Deus está nessa palavra aqui. Presta atenção. O propósito de Deus está na palavra unidade. Ok? Unidade. É nós nos tornarmos um. Mas eu quero que você preste muita atenção. Não, o propósito de Deus não está na palavra uniformidade. Porque por muito tempo como igreja a gente pensou que nós tínhamos que ser tudo igual. É não? Vim com a mesma roupa assim, ó. Falar do mesmo jeito. Fazer a mesma coisa. Andar em fileirinha, assim. A gente pensou que o propósito de Deus era uniformidade. Então, qual que era o lance? Ei, para de ser você pra você ficar parecido comigo pra nós ser tudo parecido. Pra alguém olhar na rua e falar Ah, lá um crente vindo ali. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é uniformidade. O propósito de Deus é unidade. O que é unidade? É os diferentes vivendo como um. Porque o lance não é você abrir mão de quem você é pra ser igual eu pra gente ser um. Não. É você ser como você é eu ser como eu sou e a junção de nós dois é nós multiplicados um com o outro formarmos alguém mais poderoso ainda. Eu preciso do que você carrega. Você precisa do que eu carrego. Eu preciso do seu dom. Você precisa do meu dom. E se a gente juntar os nossos dons, meu irmão ninguém segura. As portas do inferno não prevalecerão contra uma igreja, cara. Quem entendeu isso? Unidade. O que que Jesus vai dizer? Ele vai dizer assim na oração sacerdotal em João capítulo de número 17 Quando eles forem um Assim como eu e você assim como eu e o pai somos um Quando eles forem um o mundo saberá que o Senhor me enviou. Quando que o mundo Vamos ser mais menos ambiciosos Quando que Bragança Quando que Atibaia Quando que Itatiba vai saber que Jesus Cristo é a salvação Quando eles olharem pra um grupo sendo um Mas vocês são tudo diferentes Como é que vocês conseguem ser um? Porque em Cristo tudo converge Porque em Cristo tudo converge Porque o propósito de Deus é isso Unir todas as coisas E aqui nós estamos vendo isso Nós que já estávamos esperando o Messias Vocês que ouviram o Evangelho da Graça Todos esses E você vai ver lá na frente que ele vai começar a introduzir uma palavra chamada Igreja meu irmão O que que é essa unidade de gentil e de judeu de pobre e rico de negro e branco de todas as classes sociais O que que é essa unidade Se chama Igreja do Senhor Jesus Não é uma unidade de parede gente É uma unidade de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus Vivendo como um Mostrando Cristo Isso é Cristo Essas As pessoas completamente diferentes Então olha pra quem tá do seu lado e fala Seja diferente de mim Então O propósito de Deus não é uniformidade O propósito de Deus é unidade É a união dos diferentes Ok Agora olha como que nós Então vamos pegar a nossa parte aqui dos gentios Olha como é que aconteceu com os gentios Vocês ouviram e creram Ok Então vocês ouviram e creram Então lembra que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Então ouça a palavra de Deus E aqui de forma bem prática todas as oportunidades que você tiver venha pras reuniões ouça a palavra de Deus venha na terça venha no domingo vá no DNA em todas as oportunidades que você tiver ouça a palavra de Deus Tá no carro coloca lá uma pregação pra você ouvir uma coisa muito legal de se fazer e tem algumas pessoas que levam tão a sério isso daqui que a Bíblia diz que que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Então o que eles fazem? Eles ouvem a palavra de Deus Sabe o aplicativo da Bíblia? YouVersion Sabe aquele Bible? Então dá pra você ouvir a palavra lá Então você pega no carro liga lá Mateus capítulo 1 e dá play Aí você vai ouvindo Aí você vai ouvindo Você vai ouvindo Você vai ouvindo Tem gente que leva tão a sério isso aqui que sempre lê a Bíblia quando pode em voz alta Por quê? Porque ele lê mas ele ouve também a palavra de Deus Então gente nós precisamos ser expostos à palavra de Deus constantemente Vocês ouviram E aí depois que você ouviu você creu E esse crer gente como eu já disse aqui mas eu quero reforçar com vocês ele não é simplesmente acreditar Esse crer ele é fé e ele tem muito mais a ver com outra palavra que é confiar Ok? Confiar Lembra que eu disse pra você que essa porção tem muito a ver com segurança Então não é um simples acreditar somente É um confiar Confiar Ok? Então vocês ouviram a palavra e vocês creram vocês confiaram nesse Deus Vocês confiaram nesse Cristo Vocês confiaram que ele é a salvação Vocês acreditaram que ele veio morreu no lugar de vocês e não há mais condenação pra vocês Não é simplesmente eu acreditar num Jesus histórico que viveu há dois mil anos e fez Não Eu confio naquela obra Eu tô arriscando toda a minha vida nessa verdade Então vocês ouviram Mas além de ouvir vocês creram E gente o evangelho a bíblia vai falar o tempo todo dessa palavra fé E eu quero diferenciar uma coisa aqui Fé não é crendice Fé não é fideísmo O que é fideísmo gente É eu não entender algo e acreditar mesmo assim Então por exemplo Se você pergunta pra uma pessoa assim Qual religião você é Aí ela sempre geralmente ela vai ter uma resposta Alguns já dizem não sou de nenhuma mas alguém vai dizer ah eu sou não sei o que ah eu sou não sei o que lá eu sou não sei o que lá Aí você fala assim é mesmo mas como é que é lá na onde você vai nessa religião Ele fala eu não vou muito não Ah não vai não É porque minha família é meus pais sempre foram e aí eu sou O que que é isso? Fé? Não Fideísmo O que é fideísmo? Eu nem entendo o que é mas eu creio Isso é fideísmo ou loucura ao mesmo tempo Mas o que que é esse negócio de ser cristão crente? Eu não sei direito mas minha avó é aí ela me levou lá eu sou também Eu lembro que eu tava dando aula eu dava aula de inglês há anos atrás né Dava aula de inglês aí um 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 aluno no sábado eu dava duas aulas seguidas né tinha um intervalo no meio aí um aluno veio falar comigo aí ele disse assim era um senhor um cara mais velho falou pra mim assim Douglas você é evangélico? Pois sou sou evangélico Aí eu falei pra ele eu vou lá na igreja família debaixo da graça lá no lava-pés e tal pô que legal eu tava lendo um artigo numa revista que o povo evangélico é o povo que mais cresce financeiramente no Brasil Informação boa aí hein Informação legal Eu falei mas e aí? Ele falou assim aí eu virei evangélico Pergunta pra essa pessoa na hora o que é o evangelho? É o evangelho é é ir lá né de domingo lá ir de domingo ter pastor lá não é? lá onde você vai lá os evangélicos isso é fideísmo aqui não tá falando de fideísmo tá dizendo vocês ouviram vocês entenderam o que vocês estavam ouvindo vocês ponderaram vocês compararam ao paganismo você comparou ao espiritismo que você veio você comparou a Umbanda que você acreditava você comparou ao ateísmo que você dizia ser você pensou e você falou cara isso aqui faz muito sentido isso aqui faz muito sentido nós somos pecadores e um dia eu vou estar diante de Deus e mesmo eu fazendo coisas boas eu fiz coisas ruins e ele vai me condenar a única esperança é se alguém viesse e morresse no meu lugar isso aqui faz muito sentido eu creio nisso aqui eu creio que ele ressuscitou porque faz sentido ele ter ressuscitado eu creio eu creio nisso aqui lógico que várias das coisas são milagres várias das coisas são fora do que a ciência explicaria mas você diz eu creio nisso aqui porque isso aqui faz sentido pra mim então por que que nós viemos aqui nós estamos vindo aqui de terças-feiras por que que nós estamos aqui aos domingos por que que nós estamos aqui firmados na palavra de Deus porque nós não queremos um grupo de fideístas nós não queremos um grupo que nem entendeu e diz que crê por que? porque na primeira oportunidade você vai abandonar a fé na primeira oportunidade que alguém do movimento LGBT vier e te dar uma explicação bem bonita de gene e de DNA você vai passar pro lado de lá por que? porque você nem sabe do que que você acredita aqui no primeiro momento que alguém do movimento feminista vier e te dar uma explicação social psicológica maravilhosa você vai passar pro lado de lá porque você nem sabe o que a gente acredita aqui então é necessário a gente parar e entender vocês ouviram e depois de ouvir vocês creram vocês creram vocês acreditaram vocês confiaram na palavra da verdade o evangelho que o salvou e o que é esse evangelho? essa boa notícia ele te perdoou dos seus pecados e te deu um novo destino te revelando o propósito eterno de Deus que é convergir em Cristo todas as coisas e aí gente vem essa outra parte essa outra parte é a seguinte então se vocês ouviram e vocês creram vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa e ele usa esse termo selados e esse termo selado até fiz algumas anotações aqui é do que ele significa eu achei três significados pra esse selado presta atenção é esse selado só um minutinho que eu não estou entendendo minha própria letra achei não se preocupe são apenas extraterrestres vamos lá selados primeiro a primeira explicação diz sobre autenticidade ok autenticidade então assim um rei escrevia uma carta pra entregar pra um rei da outra do outro país lá aí ele alguém ia levar a carta como é que esse outro rei ia saber que aquela carta foi verdadeiramente escrito por aquele rei então ele escrevia a carta ele fechava a carta e ele selava a carta com o anel dele que era como uma assinatura dele então primeira coisa do selado era um símbolo de autenticidade ok o segundo segunda interpretação desse desse termo poxa vida saiu é era propriedade então quando um rei um nobre era dono de alguma coisa ele marcava aquilo aquele objeto ou aquele animal com um selo dele e então dizia isso é da propriedade do e você olhava no selo você já sabia quem era dono daquilo ali e a terceira coisa era fechado por exemplo o túmulo de jesus foi lá em mateus diz que foi selado o túmulo de jesus eles prenderam cordas amarraram e eles colocaram um selo naquelas cordas estava fechado e somente o dono do selo podia vir e abrir aquele túmulo ali então esse selado tem a ver com isso qual é o selo de deus pra aqueles que ouviram e pra aqueles que creram primeiro é um sentido de autenticidade que foi ele realmente que fez que foi ele realmente que falou com você que foi ele realmente que ministrou essa mensagem no seu coração que vocês ouviram e creram segundo é que vocês agora são propriedades exclusiva dele há uma marca em você há uma marca em você e você agora tem dono você agora tem pai você agora é propriedade exclusiva do rei amém nós fomos selados e terceiro você foi fechado esse fechado é muito interessante que era mais ou menos assim é algo que foi selado para que lá no futuro fosse aberto pelo dono do selo então o que que está dizendo sobre isso que vai chegar um dia que ele virá e somente ele poderá abrir então era uma garantia de que no futuro ele voltaria e abriria o que ele selou então vocês foram selados e aqui eu quero que você preste muita atenção nisso aqui com o Espírito Santo da promessa porque o Espírito Santo da promessa porque foi prometido a vinda do Consolador porque foi prometido por Cristo que ele iria mas enviaria o Consolador o Espírito Santo o Espírito do Cristo então o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse versículo que eu considero de suma importância é isso aqui olha crer e ouvir é um momento ser selado pelo Espírito é um segundo momento preste atenção crer e ouvir é uma coisa ouvir e crer perdão é uma coisa ser selado pelo Espírito é outra coisa o que fica claro nesse texto é que vocês ouviram vocês creram e depois vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa e esse Espírito Santo da promessa nos dá uma coisa ele nos dá não sei se eu posso usar esse termo mas uma uma sensação quando somos selados pelo Espírito algo brota em nós que é a primeira palavra do próximo do próximo versículo a garantia você pode perguntar eu posso perguntar para você você ouviu o Evangelho da Verdade? sim aí eu te pergunto você creu no Evangelho da Verdade? e provavelmente a maioria aqui diria sim agora você sente garantido nisso você põe a cabeça no travesseiro e dorme em paz ou ainda tem algo dentro de você que você fica ai eu sei que ele morreu eu sei que ele ressuscitou eu sei que ele me escolheu eu sei que ele me redimiu eu sei que ele me adotou não aguento mais nem ouvir o Douglas falar isso meu Deus eu já sei mas você tem essa certeza em você e lembra que eu falei numa mensagem e certeza gente não é da boca pra fora certeza é dormir você quer ver? no barco lá os caras estavam com Jesus no barco eles identificaram que era o Messias que era Deus da Terra Emmanuel mas quando o barco começou a fazer assim meu irmão todo mundo começou a tremer todo mundo começou a ficar desesperado foram lá e ai aquele que tinha o selo do Espírito tava onde? hã? dormindo porque o que que ele tinha? a garantia da herança ele tava selado quem que podia abrir aquilo ali? só quem selou ele era autêntico ele sabia quem ele era ele tinha sido marcado ele tinha sido selado pelo Espírito e selado pelo Espírito você dorme mesmo quando a crise tá pegando todo mundo mesmo quando o diagnóstico veio você dorme mesmo assim por quê? porque você tem a garantia cara, quem tá entendendo o que eu tô falando? então o que fica aqui e eu quero mostrar pra vocês é que ah, voltou vocês ouviram vocês creram e vocês foram selados pelo Espírito esse texto deixa isso claro mas há um outro texto que eu creio que ilustra isso lembra? é Atos capítulo de número 19 anota aí eu não vou abrir agora pra gente não se alongar Atos capítulo de número 19 Paulo chega na cidade de Éfeso tá aqui ele chega nessa cidade e a Bíblia diz que ele encontra obrigado ele encontra um grupo e presta atenção na palavra que ele usa verso de número 1 de Atos 19 um grupo de discípulos olha o termo que Lucas inspirado pelo Espírito Santo usa ele encontra um grupo de discípulos de Jesus ou seja eles ouviram a palavra? sim ou não? creram na palavra? sim são considerados discípulos de Jesus e Paulo passa um tempo com eles e depois de passar um tempo com eles Paulo faz uma pergunta é deixa eu perguntar uma coisa pra vocês vocês receberam o Espírito? ele diz não sabemos nem o que é Espírito o que é Espírito Santo? e aí ele diz mas que batismo vocês receberam? eles falaram o batismo de João batismo de João Batista e aí ele diz mas João Batista batizou pro arrependimento e lembra que o próprio João disse mas virá após mim aquele que vai batizar com fogo com Espírito Santo então ele diz então que Paulo pegou esses discípulos que ouviram e creram que já eram discípulos criam em Jesus e colocou as mãos sobre eles e liberou o Espírito Santo sobre eles e eles foram selados então ouvir e crer é uma parte ser selado pelo Espírito é outra agora entenda uma coisa pelo que nós somos salvos? pela fé então então esse selo do Espírito não é a salvação esse selo do Espírito é essa garantia no seu ser de que você está salvo mas a salvação é ouvir e crer o Evangelho da verdade mas tem um segundo a coisa que é um um plus que é um gás na nossa vida com Cristo que é ser selado pelo Espírito que nos dá a garantia da nossa herança em Cristo Jesus quem está entendendo? ok? então é isso que a gente observa nessa passagem em Atos e várias outras passagens e várias outras passagens de que eles acreditavam ali em Atos 19 eu até tenho uma outra interpretação também é que Paulo estava entre eles viu que eles criam em Jesus mas não estava encontrando frutos porque os frutos são de quem? do? hã? ele vai dizer mas peraí eu passei uns dias com vocês aqui e me surgiu uma dúvida no coração aqui vocês receberam o Espírito? e eu fico pensando se Paulo passasse uns dias com a gente no trabalho lá sentado lá da nossa escrivaninha se depois de uns três dias ele não ia fazer uma perguntinha pra nós é só uma dúvida assim eu vi que você está indo na igreja mas receber o Espírito? se Paulo passasse uns dias hospedado na sua casa olhando o seu casamento como você trata seus filhos será que no final de um final de semana ele não falaria assim? deixa só uma dúvida assim ele ouviu falar de um tal de Espírito Santo em Hebreus o autor de Hebreus que não não está claro pra nós quem é vai dizer sobre as doutrinas elementares ele diz assim olha eu queria ir fundo com vocês ah eu queria ir lá no fundo com vocês falar umas coisas profundas pra vocês que eu vi aqui na palavra mas eu vou ter que ficar no leitinho e ele diz das doutrinas elementares sabe qual é uma das doutrinas elementares? a imposição de mãos e é algo que nós como igreja temos ignorado a imposição de mãos esse liberar do Espírito Santo de Deus e eu queria encerrar hoje não a gente fazendo a nossa roda pra discutir pra conversar sobre a palavra mas eu queria encerrar hoje com a gente fazendo a nossa roda pra orar e pedindo Senhor sela-nos com o Espírito Santo da promessa Senhor Senhor sela-nos com o Espírito Santo da promessa que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus Senhor eu sei que eu pertenço Senhor eu ouvi eu crie Senhor eu tenho essa confiança em Ti Senhor mas sela-me com o Espírito Santo sabe que Jesus vem e deu um soquinho em nós hoje assim ó pá com o Seu anel sela Senhor coloca essa certeza em mim essa garantia em mim do Espírito Santo da promessa a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus pra que gente? pra que você foi escolhido? pra que você foi redimido? pra que você foi adotado? pra que ele te salvou? morreu no seu lugar e te deu essa herança te deu a garantia te pôs o selo e aí ele termina dizendo porque tudo isso Senhor é por um motivo para louvor da sua glória para louvor da sua glória Senhor faz tudo isso Senhor sabe pra que? para que o teu nome seja glorificado em mim Senhor e gente sabe o que é glória? a gente fala de glória assim e pra gente glória é sempre um negócio bem bem glória bem aleluiado assim glória o que é glória? a glória aí se apensa uma luz glória é luz não é? ou a glória tipo na glória e tal imagina quem chama glória que legal glória tem uma glória entre nós aqui? não sabe o que é glória? tem uma glória? não né que bom glória gente presta atenção uma palavra a melhor palavra pra você entender glória a melhor definição de glória é muito simples gente é reputação a glória de Deus sabe o que é a glória de Deus? a reputação de Deus você lembra um texto que Paulo fala assim que a esposa é a glória do marido? por quê? porque a esposa ela revela qual é a reputação do seu marido você pode destruir a reputação do seu marido ou você pode elevar a reputação do seu marido por isso que a esposa é a coroa a esposa é a reputação e os filhos são a reputação da mulher e do homem porque se olhando pros filhos pode manchar a reputação ou pode elevar a reputação por que que ele tá fazendo tudo isso com a gente? por que que ele te escolheu te redimiu te adotou te predestinou te elegeu pra quê? para louvor da sua reputação que o mundo olhe pra você e diga Deus é maravilhoso que o mundo olhe pra você e veja a reputação de Deus estampada na sua vida é pra glória dele então entenda gente andar em santidade pra nós não tem a ver com salvação nós somos salvos pela graça mediante a fé lá na cruz do calvário tá selado tá garantido por que que eu luto até derramar sangue para andar em santidade para a glória do meu pai porque na faculdade eu carrego a reputação do meu pai porque lá no trabalho eu carrego a reputação de Deus olha só o que que diz o versículo porque sem santidade ninguém verá a Deus sabe como a gente sempre interpretou isso? se eu não andar em santidade eu não vou ver Deus não, não, não se você não andar em santidade quem tá ao seu redor não vai ver Deus porque sem santidade ninguém verá a Deus porque onde que eles vão ver Deus glorificado na sua vida onde que eles vão ver Deus glorificado em você patrão em você funcionário em você irmão em você irmã em você primo em você amigo em você funcionário em você cliente em você sem santidade ninguém verá Deus porque nosso andar em santidade revela a glória de Deus pra quem tá ao nosso redor é por isso que ele te elegeu é por isso que ele redimiu é por isso que ele te adotou é por isso pra que o mundo seja cheio do conhecimento de quem é Deus olhando olhando para os filhos dele que somos nós e sabe tudo isso que a gente viu nesses quatro versículos do 11 ao 14 tem um objetivo gerar em nós segurança sabe como isso é difícil gente se sentir seguro as coisas são tão incertas nessa vida não é verdade as coisas são tão incertas ao nosso redor você vê esses casais e vários de nós passou por esse momento de entrar na igreja estar diante de um pastor talvez você foi um padre e você disse até que a morte nos separe e no meio do caminho vocês se separaram você disse não agora essa empresa vai dar certo e dar algo errado agora esse emprego é o emprego e te mandam embora e agora não meu pai nunca vai me decepcionar e você descobre que ele traia a sua mãe a minha mãe nunca vai dar mancada comigo e você descobre que ela fazia algumas coisas erradas também ele é meu herói mas ele usava uso abusivo do álcool e as coisas são tão incertas que fica difícil essa palavra segurança e é interessante que eu fiz um curso de coaching há alguns anos atrás e eles deram uma explicação tão interessante lógico que eles creem assim na psicologia da evolução mas eles viram que no nosso cérebro nosso cérebro é dividido por algumas partes a gente tem uma parte do cérebro que é chamada o cérebro reptiliano que é a mesma área do cérebro que os répteis têm uma cobra um lagarto eles têm e eles descobriram que o reptiliano ele é completamente focado em eu ele só pensa em eu tanto que um réptil ele coloca um ovo e vai embora ele não fica lá protegendo o ovo não porque o importante é proteger eu então quando que ele ataca ou foge quando ele sente que tem algum perigo com eu e esse é o cérebro do recém-nascido o recém-nascido pensa só em quem? em eu eu tô com fome ele não tá nem aí se a mãe tá dormindo se a mãe tá no banheiro se a mãe quer tomar um banho tá nem aí eu o que importa é eu aí ele começa a gritar que nem um louco você pensa meu Deus tá morrendo não tá com fome um grande eu ali é o cérebro do réptil o objetivo dele é só um sobreviver ok? esse é o objetivo dele sobreviver e aí ele tá sempre pronto para atacar ou fugir esse cérebro aqui ele é o cérebro do instinto quando você vê um cachorro essa parte do cérebro ela já já liga por quê? porque a proteção ao eu você vê um cachorro lá rosnando o que o seu corpo faz? já libera na hora a adrenalina pro corpo inteiro prepara todos os músculos pra você sair correndo ou você lutar contra o cachorro ali já tá preparado pra aquilo e aí você vê esses negócios absurdos de um cara levantando um carro porque o filho tá aí embaixo por quê? porque é aquele momento dessa descarga de adrenalina mas aí quando vai crescendo vai desenvolvendo uma outra parte ok? que é a parte é do cérebro que eles chamam da parte do mamífero que é a parte que os mamíferos têm que agora a proteção não é pro eu agora a proteção é para a família e aí você pode ver que o mamífero agora já tem o bebê aonde? dentro dele ele não bota um ovo e vai embora agora ele ele tem uma gestação o negócio cresce dentro dele e aí quando nasce os filhotes essa reação dele não é mais pro eu agora é pra espécie é pra família vai colocar a mão num filhotinho o que a cadela faz? vai colocar a mão lá no bezerro o que a vaca faz? porque ela protege agora a minha família aqui meu irmão não toca na minha família já viu umas mães assim? fio drogado tudo zoado mas falou mal dele ah eu posso bater nele você não pode aí desenvolve isso mas aí depois desenvolve o cérebro que aí é o do humano ok? que aí ele porque aqui no eu tem a ver com o corpo é sobrevivência mas aqui no ser humano tem a ver com identidade é quando a criança começa a entender que ela é ela tem uma identidade que ela é um ser separado da mãe e que ela tem uma identidade ela começa a entender isso e é muito interessante que eles disseram que tem mais uma parte do cérebro que se eu não me engano é o lobo pré-frontal que apenas em alguns seres humanos ele desenvolve não é em todos que é uma parte do cérebro que é preocupado com nós desenvolve e aí ele está preocupado tipo assim em não jogar lixo na rua porque ele está preocupado com os cidadãos de Bragança Paulista não só com a família dele que está dentro do carro em alguns só desenvolve não desenvolve em todo mundo e aí ele luta pelo meio ambiente ele recicla o lixo ele cuida dos animais ele está preocupado com o efeito estufa para não prejudicar cem anos para frente as próximas gerações ele começa a preocupar com nós por que eu estou dizendo isso aqui? presta atenção por que eu estou dizendo isso aqui? porque só há criatividade só há poder de criação aqui ok? todas as vezes que a gente se sente ameaçado essas duas partes aqui acionam todas as vezes que a gente ou a nossa família se sente ameaçada nós viramos um réptil gente a gente vira uma nádia a gente vira uma cobra a gente vira um bicho e é por isso que a religião é tão nociva porque a religião está falando o tempo todo para você que a qualquer momento você vai para o inferno aí você acorda assim meu Deus será que é hoje hoje eu falei um palavrão meu Deus Jesus voltar agora estou lascado aí falei lascado de novo meu Deus fiz não sei o que e tal mas será que Jesus está contente eu dei 10% era melhor dar 11% e tal e eu estou ali numa preocupação terrível só que quando aciona isso daqui desliga todo o resto e criar as coisas é somente aqui criar e é por isso deixa eu dar uma dica nada a ver aqui para os patrão aqui se os seus funcionários estão com medo eles nunca vão criar nada eles só vão fazer as coisas para sobreviver se eu vou para o serviço achando que em qualquer momento eu vou ser mandado embora não tem criação tem sobrevivência então a pergunta é o que eu faço para sobreviver aqui porque querem me matar nesse lugar aqui querem destruir minha família como é que eu faço não tem criação e olha como o evangelho é maravilhoso ele está dizendo eu te escolhi antes de você nascer eu predestinei você antes de você nascer eu te redimi eu te adotei eu te selei com o Espírito Santo da promessa que é a garantia agora vá e viva em Pásco vai e vive em segurança meu irmão porque isso daqui do evangelho é garantido ele está dizendo para você é garantia é a minha palavra é a minha vontade é o meu propósito eu não sou o seu pai que vai te decepcionar eu não sou o seu marido que vai te trair eu não sou o seu filho que vai dar mancada com você eu sou Deus você pode ser infiel e eu permaneço fiel a minha palavra porque esse sou eu gente nós podemos viver em segurança e participar agora do que Deus está fazendo na face da terra nós podemos criar agora nós temos a mente de Cristo sabe quem era para ter criado o Uber? nós Uber foi uma ideia boa sabe quem era para ter criado o Facebook? nós você tem a mente de Cristo quem criou todas as coisas? Cristo Colossenses 1.15 nele foram criadas todas as coisas ele é primogênito de toda a criação você tem a mente do Criador o que você precisa? o selo da promessa e dormir em Páscoa parar de ficar acordando todo dia e preocupado se vai ser salvo você já foi salvo na cruz do Calvário agora vívora para a louvor da glória de Deus cara crie para a louvor da glória de Deus seja o máximo que você foi criado para ser para a louvor da glória de Deus seja o melhor advogado do planeta terra para a louvor da glória de Deus vai fazer sua faculdade para quê? para a louvor da glória de Deus para a louvor para a louvor para a louvor